Suicídio, morte, até algumas cores eu posso te informar Como marrom, vermelho, preto, entendeu? Bilás, digo vermelho, faz sonho, preto, luto Bilás, tá dentro do caixão Refusão que eu sinto, todo dia nojo pela Minha vida, minha meta nessa porra, é por treinar Poder ser pouco a pouco, eu logo me matar Tipo a dia, todo o tempo corrida, minha carne e minhas mudanças são nulas Pois é tarde, ódio e tristeza, é isso que eu sinto Com praxão pra quem não merece pra mim, tá escrito Tenho sua tentativa de resolução, procurar positividade dentro do caixão Certo, é postar de menu, todo dia que eu acordo Havia vontade de mudar, sem sufoca, eu vejo a dimensão Percorrendo na minha veia, lágrimas secaram Durante a vida inteira, eu almejo a melhora Muito menos a saída, relatos perturbados Tive um homem de suicídio Onde o que domina, o sentimento não me enfrenta Sei que a morte é o que me resta Não confio em ninguém, as palavras que são nulas Moralismo, falsos, ideologias absurdas Se a palavra tem valor, é aqui que ela acaba Sentimento lazarento, eu só vejo a desgraça Sem semente semear o ódio e o recor Eu não vejo nenhum motivo pra exibir o amar Ode e não a desgraça, o bondade fica isento E a unidade é a única coisa que alimenta Solando groto, abandando âncor Dormir os homens, te destrua Sua vida sem nenhum pudor Desumanos, carnesseiros, acabam com sua vida A repulsa ao ser humano, me torna um homicida Toque sem falta pra tudo que todos consideram Desgosto, ódio, nojo, raiva, na minha vida imperam Direto do umbral, minha alma se revela O espírito anilista contra tudo se revela Negativo, pois não quero mudar o que está comigo Só busco ampliar o desprezo que eu abrigo Tudo é fútil, nada presta, só vejo calamidade Todos meus sonhos se foram junto com a minha bondade O ódio sempre após secar minhas lágrimas da mente Já provo um cotidiano de chão e rogir de dentes O sangue se tornou textura da minha visão A lágrima se escorre como nada pelo chão E por mais que ela se voa, minha voz não se caia Eu te sento e por santa não grata Que meu dupla fala A lágrima se escorre como nada pelo chão Transcrição e Legendas Pedro Negri